William Aranhão, toca e toca bem o Dragão, a bola é pelo meio, João Paulo dá até pra bater, busca espaço, pé direito, tem rebote, Felipe Alves de novo! Uma questão pessoal ali, foi um grande destaque da Ponte Preta. Dudu quem tá na bola. Tem muita conversa aí na linha defensiva do Fortaleza. Alisson furtado, já pita, Dudu, ele na cobrança, faz o levantamento, quem sai, quem sai, Felipe Alves saiu, ouve o toque! Gol! Contra, né? O Felipe Alves saiu, não cortou. E o escanteio foi confirmado. É o primeiro no jogo a favor do Fortaleza. Iago Pikachu, faz a cobrança, bola colocada na área, quem sobe, quem sobe, o Wellington Paulista! Gol! Pra ver exatamente ali a posição do Wellington Paulista. A partir do cabeceio na área, né? A partir do cabeceio na área, que já é um segundo lance, depois da cobrança do escanteio, e marcado o impedimento. Vem o levantamento, vem a cobrança, o desvio de cabeça! Tem pressão ali também do Voivoda. E aí, tá marcando o impedimento! Zé Roberto tá pedindo, André Luiz aqui pelo lado, Zé Roberto recebe com liberdade, dois jogadores pelo meio, olha o João Paulo! Eram dois jogadores, a saída errada, tem roubada de bola! Eram dois jogadores, a saída errada, tem roubada de bola, tem roubada de bola, tem roubada de bola, tem roubada de bola, tem roubada de bola! E aí, Montenegro, ele carrega, pé esquerdo, bateu no cantinho! Gol! É dragão! E o Atlético Goianiense...